No trânsito, o que você tem que fazer quando você está dirigindo e cai aquela tempestade? A Defesa Civil também emitiu aí um comunicado, não é muito importante, são orientações e a gente passa para você aqui no JE23. Ao perceber o acúmulo de água na pista, reduza a velocidade. Tem outras dicas também, né, Celso Kiner? Volta aqui, vão participar junto com a gente ao vivo aqui no JE23, me ajuda a orientar. Na verdade, tem o número 5 aí, são 5 cuidados que a pessoa pode ter na hora que estiver chovendo, né? Exatamente, Samuel Sintra. Uma outra oportunidade e uma boa ação para manter a segurança é acender as lanternas e os faróis baixos para facilitar que seu carro seja visto por outros condutores, isso é muito importante. Evitar também frear de maneira brusca para não travar as rodas e causar aquela derrapagem por falta de aderência, né, já que tem a chuva intensa no momento que você está dirigindo. Correto. E em áreas de alongamento, é importante manter a calma e aguardar o nível da água baixar. Pois é, e sempre, né, independente se estiver chovendo ou não, essa dica aqui eu acho que vale até para todos os dias, seja com o tempo chuvoso ou não, manter a distância segura dos demais veículos, especialmente aquele que vai à sua frente, você consegue evitar principalmente aquela tão conhecida colisão traseira. Exatamente, é importante lembrar que o celular, quando estiver sendo utilizado, o volante não deve ser usado e, cinto de segurança, não precisa nem dizer mais nada, né, crianças menores no banco de trás, cadeirinha, tudo para manter a segurança de si próprio e da família quando estiverem transitando junto com a gente, né, Samuel Sintra? Pois é.